Olá, sejam bem-vindos ao primeiro dia do 1º Conaente, o primeiro congresso nacional de entomologia online. Eu me chamo Gisele Holanda de Sá e faço parte da comissão organizadora do 1º Conaente. E vamos assistir a mais uma palestra maravilhosa. A palestra que nós vamos assistir agora, ela tem como título Uso da atmosfera modificada por ozônio no controle de pragas de grãos armazenados. A palestra será administrada pela mestre Inaiana Medeiros. A palestrante é graduada em agronomia pelo Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Maranhão. Ela possui mestrado em agronomia e produção vegetal pela Universidade Federal do Piauí. E atualmente ela é aluna de doutorado do programa de pós-graduação em agronomia da Universidade Federal do Piauí. Então aproveitem a palestra, ela está maravilhosa. Aproveitem o evento. Boa noite. Participou antes do 1º Conaente online. Primeiramente eu gostaria de agradecer a comissão organizadora pelo convite para estar com vocês aqui hoje. E meu nome é Inaiana Medeiros. Eu sou formada em agronomia pelo Instituto Federal do Maranhão, Campos Codó. Tenho mestrado em agronomia pela Universidade Federal do Piauí. E atualmente eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em agronomia também na Universidade Federal do Piauí. E hoje a palestra tem como título o uso da atmosfera modificada por ozônio no controle de pragas de grãos armazenados. Há uma estimativa de que em até 2050 a população mundial chegue a 9,1 bilhões de pessoas. Aumentando aí a demanda por alimentos, tanto em quantidade como em qualidade. E isso requer da indústria de alimentos, além de outras técnicas, um manejo adequado de grãos armazenados. Que não só evite o desperdício de alimentos, mas como também disponibilize alimentos seguros, que protejam a saúde humana. Nem todos os grãos que é produzido são consumidos logo após a colheita. Grande parte é armazenada. E o armazenamento de grãos, ele vai ter como objetivo manter a quantidade e a qualidade dos grãos até o consumo, até o destino final desses grãos. Equilibrar aí as flutuações dos estoques entre as colheitas, a fim de evitar períodos de escassez. Então esses grãos, eles são armazenados para poder ter esse equilíbrio nas flutuações dos estoques e assim evitar períodos de escassez. E também a comercialização em épocas mais rentáveis. Então esses grãos, ele é armazenado para posterior ser vendido quando os preços estiverem mais favoráveis. Sabe-se que um dos grandes problemas da produção agrícola é o ataque de insetos pragas. Então desde o plantio, a gente tem esses problemas com insetos e esses problemas, eles não acabam após a colheita. Então depois que esses grãos são colhidos, levados para o armazenamento, eles também estão sujeitos ao ataque desses insetos. Grandes perdas que ocorrem no armazenamento é devido aí ao ataque de insetos pragas. Então grande parte desses grãos é perdido durante o armazenamento, tanto em quantidade como em qualidade. Sendo que a qualidade se torna ainda mais importante devido às perdas de qualidade poder comprometer toda a produção. Não se sabe ao certo a quantidade de grãos que é perdido durante o armazenamento somente pelo ataque de insetos pragas. devido à ocorrência de outros fatores que ocasionam essas perdas de grãos, como fungos, umidade, temperatura, que vai deteriorar esses grãos. Então não se sabe ao certo a quantidade exata de perdas provocadas pelo inseto durante o armazenamento. Estima-se que essas perdas, elas estejam aí em torno de 10%. Então, a quantidade estimada para a safra de 2020-2021, que foi de quase 270 milhões de toneladas, tendo essa perda de 10% provocada pelo ataque de insetos pragas, possibilita a gente dizer que em torno de quase 27 milhões de toneladas será perdido durante o armazenamento. Então é uma grande quantidade de grãos que vai ser perdida, né, devido a esses insetos. E a quantidade é essa que poderia estar sendo disponibilizada pra alimentação, ao invés de estar sendo perdida. Falando um pouco sobre os insetos que atacam os grãos armazenados. A gente tem, entre os insetos, duas ordens, que são as mais importantes, né. Tem outras ordens também, mas as mais importantes são as ordens coliópera e leptópera. Os colióperos, eles são pequenos gorgunhos e carunchos. Eles são muito resistentes e são considerados as principais pragas de grãos armazenados. Justamente por eles terem tamanho pequeno e serem muito resistentes, devido ao exoesqueleto de pitina, né, que dá resistência a esses insetos, eles conseguem adentrar a grandes quantidades, a grandes profundidades na massa de grãos e, assim, consumir até a quantidade de grãos que tá mais embaixo, né. Então, eles conseguem adentrar e consumir esses grãos. Já os leptóperos, eles são frágeis e são considerados pragas de superfície. Porque como eles têm o corpo frágil, como mostra aqui essa larva e esse inseto adulto, eles não conseguem adentrar na massa de grãos, assim como os colióperos. Então, eles são considerados pragas de superfície. Eles são considerados mais problemas quando os grãos, eles são armazenados em sacarias, que tem ali uma maior superfície exposta, é onde esses insetos, eles provocam mais danos. E as larvas desses insetos produzem fio de seda, né, em abundância, que vai fazer com que haja aumento de umidade, temperatura, provocando aí a deterioração desses grãos. Eu trouxe aqui pra vocês alguns dos principais insetos pragas de grãos armazenados. Da ordem coliópera, temos o citófilos A+, risoperta dominica, que esses dois são considerados principais insetos pragas de grãos armazenados, que são os mais destrutivos. Então, esses insetos são os principais insetos da ordem coliópera. E dentre os insetos da ordem lapidópera, temos a efestia que é o miela, a plodia interpofitela e a citotroga cerealela. Então, esses insetos são as traças, né, que vivem nos grãos armazenados. E algumas espécies produzem esses fios de seda, né, que, como eu falei, vai ocasionar aí um aumento da umidade e deteriora esses grãos. Quanto ao hábito alimentar desses insetos, eles podem ser classificados em pragas primárias, secundárias e insetos associados. As pragas primárias, elas se dividem interna e externa. As pragas primárias internas, elas conseguem perfurar, devido às suas mandíbulas desenvolvidas, eles conseguem perfurar o tegumento do grão e adentrar nesse grão. E eles passam a se desenvolver, né, no interior desses grãos. E eles saem apenas na fase adulta, quando o inseto, ele emerge do grão. Então, ele se desenvolve no interior desse grão, se alimentando de todo o conteúdo interno, como, por exemplo, o carucho do feijão, a cantocele dos obtecos. Já a praga primária externa, ela consegue romper o tegumento do grão e ela faz isso apenas para se alimentar do seu conteúdo externo, mas ela não se desenvolve no interior desse grão. Um exemplo é a praça dos cereais, a plodia e a intercubitela. E as pragas secundárias, elas não conseguem romper o tegumento do grão. Então, ele vai se alimentar de grãos que já foram perfurados pelas pragas primárias ou grãos trincados, grãos que foram danificados no processo de secagem ou no processo aí na unidade armazenadora. E um exemplo tem o visor castanho, o tribóreo castanho, que é o principal inseto de hábito alimentar secundário. E temos também os insetos associados, que eles não conseguem romper o tegumento do grão, eles não atacam os grãos, eles estão ali apenas associados, mas a sua simples presença já causa danos, visto que ninguém quer consumir um grão com insetos, né? Então, eles não atacam os grãos, mas ficam ali associados os excrementos, os pedaços desse inseto, mesmo inseto, vai ocasionar aí também aumento de umidade temperatural e vai acabar deteriorando esses grãos. E quais são as características que tornam essas pragas bastante destritivas na unidade armazenadora? Essas pragas, elas têm um elevado potencial biótico, então elas conseguem se desenvolver muito rápido, devido ali o ambiente de armazenamento, ele vai ter condições ideais, precisa se desenvolver grande quantidade de alimentos, e não vai ter inimigos naturais. Então, eles conseguem ter esse elevado potencial biótico. Algumas espécies também têm infestação cruzada, ou seja, elas conseguem infectar os grãos ainda no campo. Então, os grãos já vêm do campo, infestado com esses insetos. E devido a eles terem também tamanho pequeno, então eles conseguem se desenvolver nesses grãos, conseguem adentrar na massa de grãos, principalmente colióperos e se desenvolver. E eles também têm a característica de polifagia, ou seja, eles atacam diversas culturas, diversos grãos. Então, devido a isso, eles são considerados importantes aí no armazenamento. E esses insetos, eles provocam danos diretos e indiretos. Os danos diretos são a redução do peso e a perda nutricional, devido à alimentação desses insetos. Então, os insetos, eles se alimentam do conteúdo externo desse grão, que vão ocasionar a redução do peso e a perda nutricional. E também a diminuição da germinação. Viste que como eles se alimentam do conteúdo externo, então eles vão estar se alimentando do germe e do endosperma, que vão ocasionar aí uma diminuição da germinação. E os danos indiretos? Presença de insetos vivos. Então, os insetos, a simples presença deles nos grãos já provocam danos. Insetos vivos, insetos mortos, ovos, ovos que eles deixam nos grãos, excrementos, os orifícios de saída aqui dos adultos. Quando o adulto, ele se desenvolve no interior do grão, ele consegue sair pelo furo deixado pela larva, e esses orifícios ficam nos grãos. Então, isso é um dano que é provocado por esses insetos. Eles provocam também aquecimento, devido a sua respiração, metabolismo. Eles vão ocasionar aquecimento da massa de grãos, aumento da umidade também, que vai deteriorar esses grãos. Devido aí também a grande quantidade de fio de seda, que as larvas dos leptópteros deixam aí nos grãos. Disseminação de micro-organismos, principalmente fungos produtores de micotoxinas, que são tóxicos tanto para o animal como para o ser humano. Atualmente, o principal método utilizado para o controle desses insetos tem sido o método químico, né? E os inseticidas utilizados são os inseticidas protetores, que são os piretroides e os órgãos fosfarados, e o fumigante fosfina, que é o único fumigante registrado para o controle curativo desse inseto, que é um fumigante que é extremamente tóxico, né? Ele é... a classe tóxica ecológica é a 1, então ele é considerado extremamente tóxico. Um grande problema que se tem para controle de pragas no armazenamento é a pouca quantidade de produtos registrados, como, por exemplo, aqui. A gente pode observar que para a lagarta do cartucho, o espaldópolis era furo de perda, que é uma praga que ataca no campo, é uma lagarta muito importante na cultura do milho, e em diversas outras culturas, a gente observa aqui a quantidade de produtos registrados. Então, observa-se aqui que tem 231 produtos registrados para o controle dessas lagartas. Então, são vários princípios ativos aqui que tem, é... e isso possibilita uma rotação de princípios ativos a fim de evitar que essa praga adquira resistência a esses produtos. Como, já aqui, para pragas no armazenados, a gente observa aqui pouca quantidade de produtos registrados. Aqui, ó. Com uma diferença bem grande, né? Lá para a espaldópolis, a gente viu que tinha mais de 200 produtos. E aqui a gente observa que só tem 12 produtos registrados para citóquilos e a mais do orgulho do milho, que é uma das principais pragas de grãos armazenados. E, sendo que o único fumigante registrado é fosfina. Então, aqui tem 12 produtos, mais fosfeto de magnésio, fosfeto de alumínio, esses três, esse outro aqui. Então, é o mesmo princípio ativo, fosfina, né? Que é o único fumigante registrado. Então, devido a pouca quantidade de produtos registrados para a produra, registrados para os insetos de grãos armazenados, já é observado vários trabalhos e mostram que já tem insetos que são resistentes a esse fumigante. Então, como só tem um produto registrado, não tem como fazer a rotação de princípios ativos para poder evitar que esses insetos adquirem resistência. Então, já tem trabalhos que mostram que tem insetos resistentes a fosfina. Então, devido a isso, e também devido aos resíduos deixados pelos inseticidas protetores e a possibilidade de contaminação ambiental, é necessário a busca por alternativas de controle que sejam eficientes, economicamente viáveis e que não prejudiquem a saúde humana e nem o meio ambiente. Então, a atmosfera modificada tem sido mostrada como alternativa a esses inseticidas químicos. A atmosfera modificada consiste na modificação da atmosfera que está ali no ambiente de armazenamento. Os insetos respiram oxigênio e liberam CO2. Então, à medida que se altera essa atmosfera desses insetos, como a introdução de outros gases tóxicos, como o CO2 e o nitrogênio, num ambiente de armazenamento, isso já se torna tóxico para os insetos. E um gás que está sendo bastante estudado para a utilização do controle de insetos praga é o gás ozônio, que tem a capacidade de controlar esses insetos no armazenamento. Então, o que é o ozônio? O ozônio, ele é um gás, né? É uma molécula formada por três átomos de oxigênio. É o segundo oxidante mais poderoso, excedido em seu potencial de oxidação somente pelo fluo. E na atmosfera é gerado pela ação dos raios UV nos átomos de oxigênio. Então, aqui, os raios ultravioletas fazem com que ocorra a quebra do oxigênio e esse oxigênio, ele vai... E essas moléculas de oxigênio vão se juntar com moléculas de oxigênio que não foram quebradas, formando aí o gás ozônio. Esse processo ocorre naturalmente na natureza. Mas o ozônio, ele pode ser obtido também de uma forma artificial. Então, é conseguido através de barreira elétrica, né? E pra isso, precisa-se de um gerador de ozônio e um concentrador de oxigênio. Então, aqui mostra o concentrador de oxigênio e o gerador de ozônio. Inclusive, esses equipamentos foram os que eu usei na minha pesquisa do mestrado. Então, como que é obtido o ozônio? O gás oxigênio, oriúndulo, concentrador de oxigênio, ele é injetado no gerador de ozônio, onde ele passa por dois eletrodos de condiferencial, de potencial. E no meio desses dois eletrodos, tem um dielétrico, né? Que é o vidro. E quando esse oxigênio, ele passa por esses eletrodos, ocorrem descargas elétricas que vão ocasionar a quebra dessas moléculas de oxigênio. Então, essas moléculas, elas vão se reorganizar formando o ozônio. Então, dessa forma que é obtido o ozônio, que pode ser aí utilizado para o controle desses insetos. O mecanismo de ação do ozônio não é totalmente conhecido. Como os insetos, eles respiram oxigênio, então sabe-se que a respiração é um álcool provável. Dizem que o inseto precisa de oxigênio para respirar. E à medida que se altera a atmosfera com outro, colocando outro gás, esse gás oxigênio vai diminuir. Então, os insetos vão ser afetados. E também, como o ozônio, ele é um poderoso agente oxidante, ele vai agir oxidando aí as moléculas desses insetos, que vai ocasionar aí a oxidação das membranas celulares desses insetos, ocasionando aí o extravasamento celular, o que vai levar esses insetos à morte. Então, as vantagens desse gás é que o ozônio, ele é um poderoso agente oxidante, então ele age oxidando as membranas celulares dos insetos, tendo aí o efeito inseticida sobre esses insetos. ele pode ser gerado no local, então, como ele pode ser gerado no local, vai fazer com que haja aí, com que não seja necessário o transporte, o armazenamento de produtos químicos. Isso é uma vantagem, porque é um gasto a menos, não vai ter essa necessidade, comprando produtos químicos, armazenando, transportando, e é um gasto a menos com ele. Ele tem uma meia vida curta, então ele se degrada muito rápido, em cerca de 30 a 50 minutos ele se degrada, e o produto da degradação é o oxigênio, que não é prejudicial ao meio ambiente. Então, ele tem potencial para uso no controle de pragas, vários trabalhos mostram que o ozônio tem efeito de ser decida, e ele não altera a qualidade dos grãos, porque não basta o produto ser eficiente, ele tem que conseguir manter a qualidade dos grãos. E ele é classificado como GRAIS, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que é geralmente reconhecido como seguro, então ele é liberado para utilização direto em alimentos, e é uma alternativa economicamente viável. Eu trouxe aqui para vocês alguns trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, que mostram que o ozônio tem o potencial para ser utilizado no controle de pragas de grãos armazenados. Então, nesse trabalho, os autores mostraram que cinco populações de risoperta dominica apresentou, foi suscetível ao ozônio. Então, o ozônio foi capaz de causar mortalidade nesses insetos. Nesse outro trabalho, os autores mostraram que o ozônio é capaz de controlar todas as fases do inseto. Então, ele controla o ovo, ele controla a pulpa, ele controla a larva, e ele controla o inseto adulto. No entanto, o inseto adulto, ele é mais suscetível ao ozônio, e as fases imaturas de ovo, lava e pulpa, é necessário concentração em tempos maiores para causar mortalidade. E nesse trabalho, eles mostraram que os insetos, populações de insetos que eram resistentes à fosfina, não apresentou a resistência cruzada com o ozônio. E isso é uma das principais vantagens do ozônio, a não resistência cruzada com a fosfina. Então, o que mostra que ele é uma alternativa ao uso desse fumigante. E nesse trabalho, os autores mostraram que o ozônio, ele foi tóxico para citófilos e a mais, e fibóio castano, e conseguiu manter a qualidade do milho. E nesse trabalho aqui, os autores, eles mostraram que o ozônio, ele foi viável economicamente quando utilizado em uma temperatura de 20 graus e armazenado por até 6 meses. Então, ele se mostrou viável economicamente. O ozônio também tem suas limitações, né? Como qualquer outro método de controle. Então, como limitações a gente tem, que o ozônio, ele precisa de mão de obra qualificada, tendo em vista que é uma tecnologia nova, né? Que está sendo estudada agora. Então, é necessário essa mão de obra qualificada. O custo inicial é elevado, porque tem que ser a necessidade de compra dos equipamentos, e esses equipamentos, eles não são baratos. porém, o produto, ele paga, né? Esse investimento inicial, tendo em vista que o produtor, ele vai ter os equipamentos na sua propriedade, vai conseguir produzir seu próprio produto, e não vai estar dependente de sempre estar tendo que comprar o produto químico. E também, é necessário uma adequação das unidades armazenadoras, tendo em vista de que, como as unidades estão hoje, não tem condições de utilizar essa tecnologia. Então, é necessário que as unidades armazenadoras, elas sejam totalmente herméticas, tendo em vista que o ozônio, ele é um gás. Então, é necessário essa adequação, isso é uma limitação também. E por ser um agente oxidante poderoso, ele é potencialmente perigoso. Então, tem uma legislação, né? Que fala a concentração e o tempo que as pessoas podem se expor a esse gás de forma segura. Então, é necessário que haja um cuidado, né? Com a utilização desse gás, assim como também já é utilizado esse cuidado com os produtos químicos. Então, a gente tem essas limitações do ozônio. E esse tema, né? De utilização do ozônio para controle de pragas de gás armazenados foi o tema que eu trabalhei durante o mestrado. Então, eu fiz uma dissertação nesse tema. E a minha dissertação teve como título ozonização de gás de feijão fava, controle de isabróides subfaciados e manutenção da qualidade dos grãos. Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu fiz no meu trabalho de mestrado. Não dá para mostrar tudo, porque é muito detalhe, muita coisa. Então, eu vou falar resumidamente para vocês. Então, aqui foi os equipamentos que eu utilizei. Aqui, concentrador de oxigênio e gerador de ozônio. Aqui, a câmara de fumigação que eu utilizei. Então, ela é totalmente hermética. Uma câmara feita de PVC. No interior dessa câmara, como eu mostro aqui, foi colocada uma tela metálica, né? Um pleno, para poder melhor a distribuição desse gás. Por aqui, que era introduzido gás. E esse gás é distribuído na câmara de fumigação. Então, essa câmara de fumigação, a gente fez para simular como ocorre no campo, no ensino, no campo. Então, ela foi totalmente preenchida com o grão de feijão fava. E eu utilizei aqui gaiolas, contendo grãos e os insetos. Então, eu determinei a toxicidade nessa parte inferior e aqui na parte superior. Que a hipótese era de que, na parte inferior, como fica mais próxima do gás, então, os insetos iriam morrer no tempo menor. E aqui, como o gás ia precisar percorrer toda essa coluna de grãos até chegar aqui onde estavam os insetos, ia precisar de um tempo maior. E a gente confirmou essa hipótese. e aqui era por onde saía o ozônio residual. Então, como mostra aqui, o ozônio, ele era introduzido aqui por essa parte inferior e o ozônio residual era liberado aqui por essa parte superior. Então, eu determinei a toxicidade do ozônio para os adórios subparciados aqui, primeiramente, na camada superior. Então, eu usei gaiolas, né, de plástico, onde eu colocava o grão de feijão fava e os insetos aqui dentro. E eu, aqui eu utilizei o tecido de organza, que ele é um tecido furadinho. Então, ele permitia que os insetos, a respiração dos insetos e também a passagem do gás ozônio. Então, tanto a parte superior como a parte inferior da gaiola era fechada com esse tecido de organza. E essas gaiolas eram colocadas em cima dos grãos na parte superior e posteriormente fechadas e utilizando-se também o parafilme, né, para poder lacrar e ficar novamente hermético. Aqui mostra a câmara de fumigação totalmente fechada. E também eu determinei a toxicidade do ozônio na camada inferior também, né. Então, aqui sobre o pleno. Eu coloquei esses insetos aqui sobre o pleno, preenchi de grãos de feijão fava totalmente e fechei sob condições totalmente herméticas. E como conclusão, eu obtive de que o ozônio, ele apresentou toxicidade sobre os abrotes subfaceados em grãos de feijão fava, tanto na parte inferior como na parte superior. E eu também determinei a taxa de tampão de crescimento populacional, né, desses insetos, para saber se houve crescimento populacional dos insetos expostos ao ozônio. E eu observei que houve uma influência do ozônio na taxa de tampão de crescimento populacional destes insetos. E também foi observado que houve uma diminuição da RI à medida que o tempo de exposição, ele foi aumentado. E o ozônio, ele não afetou a qualidade dos grãos de feijão fava. Então, eu concluí que o ozônio, ele tem potencial para ser utilizado no controle de exabrotes subfaceados em grãos armazenados. Então, tendo em vista os problemas ocasionados pelo método químico, é necessária a busca por alternativa de controle de plaga de grãos armazenados. Então, o ozônio, ele vem sendo mostrado como uma alternativa promissora para controle de insetos pragas no armazenamento. No entanto, é necessário estudos para melhor compreender a ação do ozônio a nível de campo e aumentar sua eficácia. E também é necessário uma adoção de estratégia de uso do ozônio para minimizar a provável corrida da evolução de resistência ao gás. Então, uma das técnicas possíveis de ser utilizada é o manejo integrado de pragas, a utilização de vários métodos de controle para poder prolongar o efeito inseticida desse gás e evitar que esses insetos adquiram resistência a esse gás. E eu gostaria de agradecer pela atenção, mais uma vez agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Deixo aqui meus contatos para possíveis dúvidas. Que palestra bacana, hein? Gostaríamos de agradecer a palestrante Nayana Medeiros. A palestra foi maravilhosa e ela enriqueceu muito nosso evento. Se vocês tiveram alguma dúvida sobre a palestra, deixem nos comentários. E aproveitem o evento. Ainda teremos muitas palestras, mesas redondas, apresentações de trabalhos. Então, aproveitem.